Então, eu vou falar rapidamente sobre o modelo lógico orientado a objetos. Eu não falei do modelo lógico orientado a objetos para vocês na aula passada, eu só falei do relacional, certo? E eu vou falar um pouquinho só porque eu vou precisar dele para vocês entenderem sobre o mapeamento, que é o assunto da aula de hoje. Mas a gente vai entrar mais a fundo em banco de dados orientado a objetos mais para frente. Agora não. Eu só vou falar um pouquinho sobre o modelo lógico. Então, a ideia do modelo lógico é que você modela o banco de dados como objetos. Por que você precisa de objetos no banco de dados? Por que as tabelas que a gente viu na aula passada não são suficientes? Então, os objetos começaram a se mostrar necessários, as pessoas começaram a pensar em objetos a partir do momento em que eles começaram a ver que tem coisas que são complexas, complexas, os objetos são complexos, hierárquicos, etc. Por exemplo, multimídia, aí você tem um vídeo, aí você tem um tempo, você tem um monte de coisa. Objetos de CAD, eu não sei se vocês sabem o que é CAD. Não. CAD são aqueles softwares que são usados por engenharia para fazer projetos. Então, se você quer projetar uma cor de um prédio, por exemplo, aí você vai ter um software. E esse software tem um banco de dados por trás hoje em dia, por quê? Porque hoje um projeto de um edifício, ou de qualquer coisa, tem um conjunto tão grande de objetos, que você vai botar lá, tão gigantesco, você só tem um banco de dados atrás para gerenciar esses objetos. E esse objeto, ele não é tradicional, como você está acostumado, aquelas textuais e tal. Então, os bancos de dados relacionais começaram a mostrar que não eram a melhor opção para esse tipo de coisa. Banco de dados é o espacial, que guarda mapas, guarda fotografias, etc. Então, a diversificação das aplicações na área de bancos de dados começou a mostrar que bancos de dados relacionais, eles não seriam a melhor solução para muita coisa. Aí, surgiu a ideia de fazer bancos de dados orientados a objetos, e hoje em dia se chama bancos de dados de objetos, que seria uma coisa, uma sigla mais resumida, BDO, certo? Então, a ideia seria o quê? A mesma coisa, né? E se eu penso, se eu consigo modelar o mundo como classes, objetos, etc, etc, o que eu gostaria era de pegar esses caras e colocar eles direto no banco, certo? Então, o meu banco, ele passa a ter objetos, tá? Eu vou colocar objetos nele. E uma coisa que eu não exercitei com vocês, mas também pode ir para o banco, a depender do banco, é que os objetos podem, as classes podem ter métodos, certo? Operações. Eu posso definir operações. E a maioria dos bancos de dados orientados a objetos que eu conheço, elas permitem que as operações sejam armazenadas junto com as classes de objetos no banco, tá? Então, você pode chamar as operações lá, certo? Dos objetos. Vai ter uma aula que eu vou falar um pouco sobre aplicações, e vocês vão ver que tem um negócio meio complicado aí. Porque quando você fala de operações ou métodos, tem métodos que foram criados para serem executados no cliente. E tem métodos que são criados para serem executados no banco, tá? Então, isso aí é uma transição meio complexa quando você usa o banco de dados orientados a objetos, tá? Mas a ideia básica é... Eu estou pensando que o objeto vai ser mapeado tal e qual no banco. Tem um negócio que a gente vai brincar um pouco mais para frente, que precisa ser uma JSON, certo? Eu sempre esqueço de botar a máscara do JSON, não é? Sabe, JSON, sexta-feira, treze? Tesourada nas costas, assim, já viu, né? Não? Não? Não é da época de vocês? Eu acho que é da década de oitenta, né? Sexta-feira, treze? Matar com tesourada. Matar com tesourada nas costas é duro, né? Motosserra. Tem motosserra? No JSON tem? Ou é no Massacre da Serra Elétrica? Acho que no JSON eu não lembro se tem. Não, mas ele usou uma tesoura uma vez ou não? É só no socão? É, eu vou botar aqui uma foto depois para o cara lembrar de uma pessoa sendo esfaqueada com uma tesoura nas costas, sangrando, que aí eu acho que vocês vão lembrar do assunto da aula, né? E aí vocês não vão lembrar de... Ah, não, JSON, JSON, você falou de JSON. E aí vocês vão lembrar, né? É, eu acho que se eu botar uma foto dessa aí vocês vão lembrar bastante, né? Pois é. Eu tenho que botar pelo menos aquela mascarazinha dele, que vocês sabem qual é a máscara, né? Que são as flores assim, já viram? Aquela mascarazinha eu tinha que botar pelo menos para dar um tchananã, né? Acho que a foto com a pessoa levando tesourada nas costas vai ficar meio pesada, né? É, talvez. Bom, mas a ideia básica do JSON, ela tem a... O JavaScript, ele permite que você escreva instâncias de objeto inline, assim, ó. Quem quiser depois saber um pouco, tem uma aula minha sobre isso no YouTube de MC302 do ano passado, eu falei sobre JavaScript e eu falo um pouco sobre JSON, tá? Eu vou mostrar isso mais para frente porque a gente não está no estágio físico ainda, a gente está em estado lógico. Então, em estado lógico, eu não entro nesses detalhes de implementação. Mas é para vocês saberem o seguinte, quando surgiu isso aqui, os caras começaram a criar bancos de dados que guardam isso, guardam a representação do objeto, mas não guardam os métodos, tá? Eles guardam só o estado do objeto, tá? E aí começou a ter uma mistura, que depois a gente vai ver um pouco mais para frente, que é uma mistura de bancos de dados cujo modelo lógico são documentos e objetos, tá? Por que mistura? Porque na hora que você tira os métodos aqui, certo? Você deixa só o estado dele e na verdade a gente vai ver que o JSON, você não tem classe também, não tem, quer dizer, você não precisa ter a noção de classe associada, tá? Então na hora que você faz um negócio desse, a construção do que você está chamando de objeto fica muito parecida com a construção de um documento. E aí eles meio que se misturam, tá? Então isso aqui é bem pouco, mas é o que eu queria falar de modelo lógico de objetos.